Outra maneira muito informal é o famoso WhatsApp que deu nome, né? Que batizou e que inspirou o nome da rede social. WhatsApp. Só que aí eles adaptaram esse up para app. App de aplicativo. E não ficou WhatsApp, seria WhatsApp. Mas é um trocadilho para WhatsApp. WhatsApp. E aí? Oi? Ele é uma maneira bem informal. WhatsApp. E aqui? WhatsApp. 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 Vejam que é em formato de pergunta. Mas como responder então a esse WhatsApp? WhatsApp. 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 É só dizer WhatsApp de volta para a pessoa. WhatsApp. WhatsApp. E vocês podem ver que pode ser utilizado entre homens ou entre mulheres. Não é um... É informal, mas às vezes as questões informais são mais masculinas. Não. Pode ser entre homens, entre mulheres. Utilizar esse WhatsApp. 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 E vejam que tem várias formas de pronunciar esse WhatsApp e também de suprimir. Às vezes nós vamos ouvir eles pronunciando esse T. WhatsApp. E às vezes não. WhatsApp. WhatsApp. Às vezes eles suprimem o to be aqui. Falam what up. Em vez de WhatsApp ou WhatsApp, ainda vocês podem ouvir what up. What up? WhatsApp. Com som de Z ou com som de S. Muitas formas de pronunciar. E tem que às vezes falar só o finalzinho. Sup. Sup. Ou sup. E além de responder WhatsApp, tem outras formas de responder esse cumprimento informal. What's up, guys? 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 What's up? What's up, guys? E aí nós podemos responder not much. Not much. A ideia aqui é dizer que você não está muito ocupado. Not much. Não muito. Que você está disponível. Não está ocupado. Not much. Essa é a ideia. E além do not much, também podemos responder... So, what's up? Oh, nothing much. So, what's up? Oh, nothing much. So, what's up? Oh, nothing much. So, what's up? Nothing much. Além do not much, nós podemos dizer nothing much. E a ideia é a mesma. De que você não está muito ocupado, não está na correria naquele momento. Nothing much. Não tem novidades. Não tem novidades, ok? Not much. No português, né? Informalmente, já que isso é uma saudação informal, nós dizemos... Ah, estou de boas. Não estou de boas. Estou tranquilo. Então, not much. Not much. Aqui, literalmente, not much é nada. Então, não tem como traduzir ao pé da letra palavra por palavra nada muito. Not much. Not much. Não é que a pessoa está tranquila. Não tem como traduzir ao pé da letra palavra nada muito. Não tem como traduzir ao pé da letra palavra nada muito. Não tem como traduzir ao pé da letra palavra nada muito. Não tem como traduzir ao pé da letra palavra nada muito. Não tem como traduzir ao pé da letra palavra nada muito. Tchau.